LordMusicAcademy.com Tocar rápido é importante? Obviamente que sim, tocar rápido é muito importante. Por quê? Porque quando você toca rápido alguma coisa, você impressiona o ouvinte. Quando você vê alguém trabalhando muito rápido, você não se impressiona? Quando você vê um corredor mais rápido do que outro, você não se impressiona? Um jogador de futebol, quando ele é rápido, ele é um bom jogador. Quando ele é lento, ele é um péssimo jogador. Então sim, é muito importante a velocidade no piano. Isso vale para qualquer instrumento. Todos os instrumentos são importantes você tocar rápido. E por que tocar rápido impressiona? Porque é mais difícil tocar rápido do que tocar lento. As pessoas têm mais facilidade em executar qualquer tarefa no mundo lentamente do que fazê-la correndo de pressa. Então sim, é muito importante tocar rápido. Porém, existe um problema em tocar rápido. Não adianta você tocar muito rápido, tudo errado. Esbarrando nota. Isso fica horroroso. E antes de eu continuar, você aí que quer aprender a tocar piano, conheça a LordMusicAcademy, que é a minha escola de piano online. Então, tem um problema aí na hora de tocar rápido. Você tem que tocar rápido, bem, com clareza. E para você atingir velocidade, tanto no piano quanto em qualquer instrumento, você antes de tudo, precisa saber tocar lentamente, muito bem. Então, não adianta nada você chegar lá. Tem que tocar direito. Esse é um bom andamento. Agora, não adianta nada você chegar e tocar o parabéns a você rápido, que não fica horroroso. E feio, e erra. E erra tudo. Então, tocar rápido é muito relativo. Existem músicas que pedem uma velocidade mais alta, como o voo do besouro. E existem músicas que pedem uma velocidade lenta, como é o caso do noturno do Chopin. E se você tocar esse noturno do Chopin rápido, ele vai ficar horroroso. Por quê? Estou errando nota, esbarrando. Tirou a beleza da música. É uma música que é para ser tocada lentamente. Conclusão. Tocar rápido é importante? Sim, mas antes de tudo, é necessário tocar bem, lentamente as coisas. Como é que eu estudei o voo do besouro, cheguei e já saí tocando rápido? Não, eu fui devagarinho. Fui aprendendo assim. Tudo é devagarinho. Se eu estiver tocando devagar, tudo errado, com o dedo delilhado, tudo errado. Tá feio. Isso aqui tá feio. Volta e faz lentamente o compasso até aprender. Repete. Sempre com o dedo delilhado correto. Após isso ter ficado bom, automaticamente a velocidade, você vai pegando velocidade e vai aprender. É isso. E lembrem-se, hein? Tocar rápido, tocar músicas rápidas, tudo errado, é ridículo. É a coisa mais ridícula que tem é um pianista tocando tudo rápido e tudo errado, esbarrando em todas as notas. Isso é ridículo. Não faça. Então, aprenda lentamente antes de acelerar. E aproveite também para conhecer o curso básico de teoria e percepção que eu acabei de lançar. Te vejo nas aulas, hein? Tchau.